Confira o que foi destaque na semana do MDR. Entregamos obras de saneamento básico em Sergipe que vão beneficiar os municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. A água permite a atividade de recriação, gera energia, gera emprego, renda, oportunidade, desenvolvimento sustentável. Promovemos um seminário internacional para debater a proposta do novo marco hídrico, que vai garantir mais sustentabilidade, promover avanços na saúde e no meio ambiente. Também liberamos linhas de crédito para que produtores urbanos e rurais atingidos pelas fortes chuvas possam recuperar suas atividades. Em Itacaré, o encerramento do lixão a céu aberto será concluído até o mês de julho. E ainda, entregamos o selo Aliança pelas Águas Brasileiras, às instituições que apoiam projetos de revitalização de bacias hidrográficas pelo país. Para saber mais, acesse o site e as redes sociais do MDR.